Psst, pst, 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 pst. Como é que é Youtube? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e... malta, hoje trago-vos aqui três artistas. Ilbrut, Blasf e Nerve. Ora, os três juntaram-se para fazer a música Bonasera. Um instrumental foi produzido pelo Ilbrut e a letra e a canção foi feita pelo Blasf e pelo Nerve. Minha gente, bonasera É o que vamos ouvir Antes de passarmos para ouvir a música Eu quero apenas pedir que tu entres na descrição deste vídeo Tens lá dois links O link da minha Twitch e o link do meu Instagram Segue-me lá Eu vou também pedir que subscrevas aqui o canal Para fazeres parte da nossa comunidade E para me ajudares Não custa nada Vais-te estar a juntar aqui à nossa comunidade Não custa absolutamente nada É só carregares aí no botãozinho E eu agradeço-te imenso Peço também que atives o sininho das notificações Para não perderes um próximo vídeo meu E deixa aí um likezão Fortíssimo meu mano Se tu gostaste deste vídeo Ok Vamos então a isso Vamos ouvir Ilbrut com Blast e Nerve Bonasera Já há algum tempo eu quero ouvir esta música Vem pela puta What up Bonasera Bonasera se eu não me engano é Boa Tarde Em Italiano Bonasera Só tem medalhas e estrelas de guerra Como um comodoro Às vezes parece bancar de cor Qual é? Dois dígitos no score Foste fumado em tempo recorde Já consegues cuspir melhor Limpa a boca sacota a roupa Agora pira-te Ai tu pensavas tu mais pirata Mal vestido Com cinco ou seis anéis de prata Tenha substância que mete o teu tio em altas Não te enganes Tipo ele agora só troca fraldas Não são pérolas Nem são esmeraldas São células que vão ser chudadas Estas merdas vão ser googladas Ok Estas merdas estão a ser feitas com zero barras Eu ainda puxo aquelas carras Teimo o lomo como os atarras Está toda mãe Se vens para ouvir o canto das cigarras Deixa de estar onde estavas Põe-te no teu canto Tira a cabeça Isto é como bater um canto Não és o dono da boca mano Só tens o canto da boca branca Não houve errado Eu sou um ícone Traga nada que tu estás a slipper Alguém fanou os meus slippers Mas quem levou Te leva ovos na sola Esmagueia negenta Tenho um frasquinho para ti como o putinho Agora o novo rap Kingpin Como é que é? Tenho um frasquinho para ti como o putinho 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 Já eras como os moves do Barça Corri-te daqui a mozes da alça Cala a boca mano Não te iludas com os looks de marca Em ti vai parecer sempre roupa Com a pela traça Raya Records Para sempre em fundo estou a escrever em pedra Para sempre em fundo estou a escrever em pedra Para sempre em fundo estou a escrever em pedra Para sempre em fundo estou a escrever em pedra Só rimas excepcionais Contudo deve-las ser em regra Deve-las ser em regra Não falem sem saber em sépera Mas qual confio Alguns para mim é com terem lepera Não fiques à espera que eu fico à espera Float à esfera E tudo aquilo que eu digo está a fera Ok Brinda que um dia veja o mínimo vir à média Rimo que qualquer coisa que quando eu rimo está a ficar a sério Oh não estou a sentir esse fogo Deve ser do sangue dragão que eu tenho a fluir na artéria tipo Targaryas Trabalha é cojado Você tem que me fico É Um Budista da minha parte Que alargar a matéria Mesmo no papel para lés-me canto do que eu vi Muscatel galego branco no meu fim Isto é aquela parte em que tu te calas um bocadinho Só um bocadinho Tem fraca e frases Especie de falas do padrinho Nem ouço a resposta após te dar dinheiro Oh está bem Pouco me importa quem dá Porsche sabe me Eu disse a minha Se eu morrer isto ainda pode dar dinheiro Rompas redes quando acorda e moto cá dinheiro De modo ca... Como é que é? Rompas redes quando acorda e moto cá dinheiro De modo ca dinheiro Este Nerve mano Este Blasph e este Nerve estão aqui com escritas malucas Eu já achava que o Nerve tem uma escrita super desenvolvida mano Foda-se O gajo é um génio Mas por inteira cortes a meio Don Lá vem Pode lembra um coche Lá vem A tua frente tens um boss e um Don Eu e o Blasph fecha os olhos Ouves um Brock e um Sean Porra Porra Il Brut Cristo Rei Raya Nerve Estava ansioso para ouvir este som Estava ansioso para ouvir este som pá Já o tenho aqui guardado há algum tempo E com certeza que irei ouvi-lo novamente Com certeza que irei ouvi-lo novamente Com certeza que irei ouvi-lo novamente Não dá para apanhar todas as dicas Apenas de uma só sentada Digamos assim Pá Eu gostei Eu gostei do beat O beat está bem de chill Está mesmo ao estilo daquilo que eu estou habituado a ouvir do Nerve Não sei se isso é bom ou se isso é mau Mas gostei do beat Gostei das vozes Blasph a entrar a matar Nerve Também a entrar a completar E Pá E não tenho muito, muito, muito mais nada a dizer Minha malta Eu vou te recomendar Para tu ires ouvir este som Mais uma vez Retirares algumas dicas Porque de facto este som É muito, muito extenso Os sons do Nerve acabam por ser Muito extensos Muito Com muita coisa Com Portanto Ele Ele deve querer dizer tanta coisa Mas Não tem assim tanto tempo Então Resumo tudo A umas certas palavras caras E eu Adoro isso Pá Eu recomendo ires ouvir mais uma vez As músicas do Nerve são um autêntico dicionário Meu mano Ah E aqui também está o Blasph Atenção Por acaso O Blasph Não 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 conheço assim uma grande música Uma grande Pá Pelo menos que eu me lembre O nome dele não me estranho Mas não me lembro assim de qualquer música que seja mais notória Para agora mencionar aqui Minha gente Muito obrigado por estarem desse lado Espero que tenhas gostado do vídeo Se gostaste Deixa-me aí um likezão Fortíssimo Vou te pedir também que comentes aí em baixo O que tu achaste do vídeo Da minha reação O que seja Eu agradeço o comentário Vou te pedir também Ativa o sininho das notificações E Deixa aí um like E subscreve o canal Pá Muito obrigado aí pela tua presença Espero do fundo do meu coração que tenhas gostado Meu mano um forte abraço Aqui estou o Mano Rix Eu vejo-te aí No próximo vídeo Fui!